Eu, eu, eu agradeço pelos meus planos, meus planos, meus planos A vida que leva o que quer é um sonho, é um sonho Ah, estar aqui em cima e mostrar pra você que tudo é possível se você acreditar Tenha fé e força pra nada te abalar Ah, eu, eu, eu agradeço pelos meus planos, meus planos, meus planos A vida que leva o que quer é um sonho, é um sonho Mano, eu tô com essa máfia, eu faço death Eu tô pronto, eu tô pronto pro que vier Mano, eu quero black, mano, eu quero cash Mano, eu quero bitch Eu tô pronto, eu tô pronto pra essa vida e eu não vou parar Minha vibe, minha vibe, ninguém vai matar Pode esse jaco da baby, vamo lá, vamo lá, vamo lá e vamo lá Eu, eu, eu agradeço pelos meus planos, meus planos, meus planos A vida que leva o que quer é um sonho, é um sonho Demo, ah, eu agradeço pelos meus planos, meus planos A vida que leva o que quer é um sonho, é um sonho E a gente mais